Música Terminou agora a pouco a entrevista com o candidato Fernando Collor de Mello O segundo Roda Viva da noite, ontem a entrevista foi com o senador Mário Covas e agora então com o candidato Fernando Collor de Mello do PRN E ele terminou a entrevista afirmando que apenas uma hora de debate foi muito pouco Agora ainda é uma coisa estranha O senhor vinha falando, o candidato, o senhor vinha se recusando a participar de entrevistas Ou mesmo de debates, o senhor não participou até agora de nenhum debate O senhor participa agora de uma entrevista e afirma que uma hora é muito pouco Por quê? Porque exatamente não dá o tempo suficiente, pelo menos que eu gostaria, né? Para poder expor as minhas ideias Vocês viram que em várias oportunidades o nosso companheiro Augusto Nunes Teve que interferir para que as respostas fossem mais concisas Então é necessário se ter um tempo mais dilatado E um tempo maior, né? Para cada um dos candidatos poder expor com precisão Poder expor bem delineadamente as suas propostas de governo O seu programa de governo É em função disso que eu afirmei que caso esteja presente no segundo turno Estarei participando do debate com o outro que for o meu contendor Mas aí com direito à réplica, à tréplica e com tempo suficiente Para que cada um de nós possa expor Conclusivamente, de uma maneira muito nítida As propostas que estão animando o nosso programa de governo Agora você acha que uma entrevista sem candidatos O senhor não participou, por exemplo, com os candidatos mais cotados Que poderão realmente disputar o segundo turno O senhor acha que uma entrevista apenas com jornalistas É suficiente para o telespectador, para a população conhecer os candidatos? Eu quero apenas candidatos mais cotados Na realidade, hoje a situação não permite que se diga candidatos cotados As pesquisas, todas elas demonstram uma coisa que contraria a sua afirmação Eu diria o seguinte, que a minha disposição É sempre no sentido de elevar o nível do debate político no país Como única maneira de nós podermos saciar a opinião pública Na busca que ela tem de maiores informações sobre os candidatos No momento em que se cria um clima de beligerância Todos contra um candidato Como eles mesmos se posicionaram Todos contra o Collor Então nesse momento eu não posso servir de alpiste para Tucano Ok, obrigado então E agora o Sérgio Roberto já está com o segundo entrevistado da noite Muito bem, nós falamos agora diretamente do estúdio do Roda Viva Já chegando aqui no estúdio O candidato Leonel Brizola Que é o próximo entrevistado desta noite do Roda Viva Eleições 89 Vamos conversar com ele aqui Já está sentando Vai colocar o microfone Ele vai ser entrevistado pela seguinte bancada de jornalistas Ricardo Sete de Jornal do Brasil Aloysio Biondi do DCI Alex Sousnick da Folha da Tarde Fernando Mitri da TV Bandeirantes E João Caldeira Daí Sué Senhor E também pelo editor do Jornal da Cultura Rodolfo Konder Vamos conversar aqui com o candidato que já está posicionado com o microfone Como é que o senhor está vendo o papel da televisão O papel da imprensa brasileira neste momento do processo eleitoral? Eu acho que nós estamos justamente nos utilizando desse grande canal de comunicação com a população Que é o nosso sistema de comunicações Não é bem como se desejaria Mas vivemos também momentos como este Que vamos viver aqui agora De comunicação plena de questionamentos diretos, verdadeiros Só o que se tem de lamentar é essa questão das pesquisas Que eu acho que isso sim Assim, utilizado dessa forma como está sendo A pesquisa E de uma forma sistemática Entrando nos lares Eu acho que realmente Se constitui num processo de violação Da formação Do processo de formação de consciência do povo brasileiro Isso é a única coisa que eu lamento Quanto mais Eu acho que comparando, por exemplo, com o que havia antes de 64 Eu acho que nós avançamos bastante Ok, muito obrigado Nós vamos encerrar a nossa participação aqui Que o Roda Viva já está começando Voltamos a apresentar o Roda Viva Eleições 89 O programa Roda Viva está entrevistando ao longo desta semana Os candidatos, os 10 candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião O candidato entrevistado agora nessa segunda sessão de hoje É o candidato Leonel Brizola do Partido Democrático Trabalhista O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido ao vivo em rede nacional Através da FUN TV e da Rádio Brás Inclui as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia, Amazônia Além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, do Sistema Rádio Brás Você que está nos assistindo em casa e quiser fazer perguntas por telefone Pode chamar 252-6525 E hoje, excepcionalmente durante o Roda Viva Também pode chamar 263-91-11 A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas Para entrevistar o Leonel Brizola esta noite Estão presentes ao Roda Viva Eleições 89 Os seguintes jornalistas Ricardo Sete, diretor da sucursal paulista do Jornal do Brasil Aloysio Biondi, editor-geral do jornal Diário de Comércio e Indústria Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura Alex Sounik, repórter do jornal Folha da Tarde Jorge Oliveira, editor de economia da revista Isto é Senhor E Fernando Mitri, superintendente de jornalismo da TV Bandeirantes Na plateia, assistem o programa Convidados do governador Leonel Brizola